Bom galera, estou mostrando para vocês agora uma Gibson Slash, acompanha certificado de autenticidade, os tags, e realmente está impecável galera, as especificações dela estão aí no anúncio, vocês podem estar conferindo, qualquer dúvida aí que surgir, a galera pode estar perguntando, vou estar respondendo o mais breve possível, espero que gostem, Alan Vendes, um abraço a todos. Obrigado.